Bom dia, bom dia para todos que fazem parte do canal youtube Hoje meu abraço vai para André Pacheco Paixão pelas Orquídeas, o canal de André Pacheco Recomendo esse canal, um canal maravilhoso Uma pessoa que gosta muito de orquídeas A própria palavra já está dizendo, paixão pelas orquídeas E também nesse dia eu quero mandar para Elsa Silva Do canal Elsa Silva Meu abraço, se sinta abraçada em nome de Jesus Um abraço todo especial também para você E também quero mandar para Dona Pro Canal Dona Pro, canal maravilhoso, Orquídeas Lindas Vai meu abraço para você Dona Pro Que Deus te abençoe, que cada dia seu canal cresça E apareça em nome de Jesus Então hoje esse pequeno vídeo gente é para mostrar O enraizamento através do algodão no touquinho Plantei no touquinho essas plantas Foi que vieram, fiz compra de uma orquidária e mandaram os cortes Eu comprei pensando que vinha a torceira e veio o corte E vieram as plantas muito desentratadas, muito feias, muito acabadas Mas graças a Deus, através do touquinho, através da lã, do complexo B Aqui está a primeira Mostrar a segunda, que coisa linda O enraizamento está saindo dessa planta aqui Já saindo broto novo aqui, pode olhar que vocês estão vendo broto novo Só tem três bumbos Virei desentratada, você veja que ela ainda está um pouco desentratada Mas já está saindo bumbo novo Em raizamento As raízes Bela, forte Agora vejam que eu plantei No algodão Amarrei no touquinho sanção do campo E o meu esfagno da Paraíba É o algodão Embora que eu sei que tem alguém que já até criticou Mas nem ligo com isso Eu faço aquilo que vem e que dá certo Se alguém criticou, é problema de quem criticou Eu faço mesmo que nem craudinho Eu vou mais é gargalhar e dar risada E deixar as críticas de lado E levar aquilo que é bom para frente Se alguém pode comprar esfagno E na sua cidade tem glória a Jesus Mas eu tenho algodão, coloco algodão Então gente, aqui está Mais um touquinho aqui também Que foi um das plantas que vieram Muito maltratada Olha a quantidade de raízes lindas que já saíram Como é que está Veja essa planta aqui, olha Você veja Como elas chegaram secas, maltratadas Como chegou todo sem vida Mas já saiu broto novo Aqui, isso aqui é um broto novo Coisa linda, o tamanho do broto que já saiu E aqui estava Saindo aí, olha Do broto aí, raízes Raízes aí até umas horas Então gente, é isso aí Nunca devemos criticar Porque se você tem esfagno Se você se sente mais importante Que parece que é o dono do mundo Do canal do YouTube Não critique seu irmão Não critique porque ele planta No touquinho Porque ele plantou no algodão Isso aí é uma coisa aí Que não devemos fazer Então, gente Eu planto no algodão e tem dado certo Isso aqui é o meu plantio Quem quiser plantar, planta Quem não quiser louvado Seja o nome de Jesus Mas Alguém pode dizer Mas hoje ele está fazendo desabafo Não, não estou fazendo desabafo Estou só dizendo Porque alguém fez uma crítica muito grande Sobre o algodão Mas Eu não estou dando truco para essa pessoa Não, mas estou dizendo Que use seu esfagno Eu uso o algodão E no final dá tudo certo Então, gente Um abraço Um cheiro de um coração Tenha um bom dia E que Deus abençoe E que Deus abençoe